Em meia turbulência, Flamengo decide se suspende ou não o salário de Gabigol. Em forma de apoio, torcedores preparam homenagem para Gabigol. Gerson treina bem e já tem data marcada para voltar a campo. Novidade, mais um Destaque Sub-20 escrito na Libertadores. Milionários têm desfalque importante contra o padrão da Libertadores. Os craques estão de volta para a final do Campeonato Carioca. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Vieira Flá, junto com a nação, apaixonado pelo Mengão. Estou chegando com o pacotão de notícias do nosso Mengão. Roda a vinheta. Acima a tênis, Mengão! Em meia tanta turbulência, Flamengo não irá suspender salário do Gabigol. Lembrando que, por lei, Flamengo teria esse direito de suspender o seu salário. Torcedores do Flamengo preparam uma linda homenagem no Maracanã no sábado para a Gabigol, em busca de dar apoio ao jogador. Gerson voltou a treinar no campo no CT do Ninho do Urubu após cirurgia no Rins. Previsão de retorno do jogador fica entre fim de abril e começo de maio. A empresa Supercap, que é uma das empresas que produz uniformes para o Flamengo, confeccionou um boné com o escudo do Flamengo em preto e branco. E a torcida do Flamengo não gostou, dizendo que está parecendo com o Vasco. E a empresa lançou uma nota se desculpando. Braz tem reunião e toma café com Rubens López, presidente da Federação Estadual do Rio de Janeiro. E ficou decidido quem vai apitar o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. É o hábito Alex Gomes Estefani. E o segundo jogo irá apitar o hábito Bruno Mota Correia. Irão apitar o segundo jogo. Novidade. O nigeriano Xola, do Sub-Vite, foi escrito pelo Flamengo na fase de grupo da Libertadores principal. Lembrando que Xola é atacante e vem se destacando na base do Flamengo. Flamengo estreia na Libertadores na próxima terça-feira contra o Milionários da Colômbia, que perdeu um dos principais jogadores, capitão da equipe, o zagueiro titular Andrés Linares, que sofreu uma lesão muscular e irá ficar umas três semanas de fora. A Rascaeta, Varela, Fabrício Bruno, Bela Cruz, Matias Vinha e Ayrton Lucas já estão de volta. E estão se preparando para a final contra o Novo Iguaçu. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Lá embaixo vem escrito inscreva-se, você clica ali e vai estar escrito. E do lado tem um sininho. Toda vez que tiver vídeos novos, o YouTube vai estar mandando as notificações para vocês, dizendo que tem novos vídeos. E não paga nada, é de graça, valeu? Um forte abraço, Deus abençoe você e sua família.